Lindas ondas, meu coração começando mais um vídeo aqui no canal e hoje um dia muito especial, nós estamos divertindo aqui e eu gostaria muito de compartilhar com vocês esse lugar lindo aqui em Caldas Novas que a gente acabou descobrindo e a gente veio aqui pra conferir e passar o dia aqui tá bom? Nós estamos na Esplanada, se você gostar do vídeo já deixa a chanção pra mim, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito de notificação pra você não perder nenhum conteúdo esse lugar aqui, gente, chama Esplanada, a gente tá a 24km de Caldas Novas e é um lugar muito agradável, muito se você quer correr aí fora da correria dos parques, dos clubes, da muvuca só vem pra cá que a gente vai tá no meio da natureza e no rio de água quente isso mesmo, o rio que a água é quente, eu vou mostrar tudo pra vocês a estrutura é muito boa, se você pretende vir com a família pode vir aqui a estrutura é excelente, tem churrasqueira, tem mesa, tem toda estrutura, gente, pra fazer o churrasco tem carregador que você pode carregar seu telefone e banheiros limpos, principal, gente, banheiros limpos tem chuveiro pra você tomar banho, então assim, a estrutura é excelente e você paga 35 reais por pessoa, mas 30 do estacionamento é muito baratinho, gente, é muito baratinho, compensa demais vocês vão gostar de vir pra cá, tá bom, gente, eu vou mostrar tudo pra vocês e é isso ó, gente, a gente veio pra cá eu trouxe umas guloseimas, né, pra gente comer eu trouxe doce aqui eu trouxe tudo descartável, tá, gente eu trouxe copo, prato, tudo descartável aqui tem a lixeira pra gente pôr lixo e aqui tem churrasqueira, tá vendo, gente a gente ganhou de cortesia a gente era dois carros, então a gente ganhou de cortesia churrasqueira mas geralmente alugado 20 reais mas ele deu de cortesia pra gente e nós já estamos aqui com a carne na brasa aqui, ó, a gente trouxe carne pra assar a gente trouxe fraldinha, trouxe linguiça a gente trouxe pão de alho também, esse pãozinho que o nego já tá colocando na churrasqueira aqui a gente trouxe farofa pronta o Vinícius tá bebendo cerveja, tá, gente porque a maioria não bebe, mas ele bebe e aqui a gente trouxe refrigerante suco água e a cerveja dele então a gente colocou tudo nessa caixa térmica pôs gelo tampou aqui bem tampadinho eu trouxe uma garrafa de café e aqui, ó, como a gente vai passar o dia eu trouxe bastante em bondinho, né, gente porque água dá fome então eu trouxe aqui belisquinho, ó, gente eu trouxe deixa eu mostrar aqui o que eu trouxe eu trouxe salgadinho eu trouxe fandangos bastante fandangos eu trouxe esses biscoitinhos aqui é... eu trouxe essa bolachinha aqui, ó, também que eu trouxe café eu trouxe tudo na garrafa pronto, lá de casa pra cá, gente ó, nossas coisas tão ali trouxe a garrafa de café e a gente pendurou todas as bolsas aqui nessa árvore olha só, gente, que lindo e olha o local que a gente tá isso aqui, todo mundo tá aí fazendo churrasco e o moço disse que daqui a pouco vai ter música e tudo ó, o pessoal tá ali brincando na água e olha o rio, gente pasmem isso aqui tudo é água quente, tá? uma água bem morna mais pra quente assim, bem morninha gostosa pra gente curtir aí o rio pode jogar um churrasco por cima da árvore, ó pode jogar por cima da árvore? ali tá todo mundo curtindo uma aguinha tá boa, hein, Vinícius? a água? não, tá uma delícia e olha lá, que lindo, gente e água quente tá uns quantos graus essa água, hein? ó, Livinho tá uns quantos graus essa água? a água tá bonzinha, bonzinha aqui todo mundo sentado para, Fábio, credo ali o Fabão fazendo churrasco pilotando churrasqueira e ali o negro só na folga bebendo um suquinho isso aqui é meu genro, gente ó, fazer dor de graça vai gostar de fazer graça, ó fazer dor de graquinha para, Jefferson olha aí, gente todo mundo de moio na água aqui eles põem aquelas pedras ali tá vendo, ó porque faz um pouquinho, pessoal calma não, não vou falar de curi, não, Jefferson bom, pessoal tá todo mundo aqui, ó de molho bom, pessoal tá todo mundo de molho aqui na água tem bastante pedra mas a água é muito limpinha então a gente consegue visualizar no fundo e ficar bem seguro e tranquilo tá muito gostoso aqui mostrar pra vocês ali em cima, ó olha lá, ó lá em cima pessoal, o Rubio tá lá em cima fazendo churrasquinho e a gente tá aqui curtindo a água o negro tá ali pilotando churrasqueira, né, negro? nossa, o negro nossa ó, gente aqui tem pãozinho de alho que a gente tá assando o Carol tá ali picando uma carninha ali a gente trouxe uma panelinha de arroz pronto estamos aqui, gente comendo, assando pão de óleo e é isso todo mundo papando ó, gente meu cunhado comendo treino de saquinha olha lá pra vocês verem todo mundo na água várias pessoas lá também todo mundo curtindo uma água ó todo mundo se refrescando a água bem morninha tá bem gostoso pode descer por aqui, ó pode passar por aqui ó, o negro negro todo mundo morre na água viu, tô cantindo eu e minha família estamos aqui curtindo o dia já comemos racha tomamos refrigerante a gente segue aqui curtindo esse rio maravilhoso de águas quentes aqui a minha nora Fabinho Vinícius 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 brincando de pedrinha você tá brincando de pedrinha, Vinícius? eu tô fazer o quê? Carol tá ali de moi ali tem um hipopótamo ali levantando hipopótamo 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 levanta Neco tá aqui tá boa, Neco? boa esse meu jefe fazer gracinha arrumou um pedaço de pau aqui falando que é anaconda vai machucar a gente, jefe esse pau para, jefe só ouça porquê vai machucar a gente, olha olha ele dando paulada no nós mesmo escurinho vou dar uma pedrada mesmo bom gente, já estamos indo embora já juntamos tudo não deixamos nada sujo natureza agradece deixamos tudo limpinho a churrasqueira a gente pode deixar ali que depois eles recolhem nosso lixo tá todo aqui organizado tá gente? ó eu vou mostrar pra vocês essa parte aqui a gente pode usufruir toda de graça só com a entrada que a gente entrou aqui que é 30 reais 35, né Neco? que nós pagamos que a gente pagou 35 reais e todos os pontos do rio tem esse corrimão com escada que a gente desce lá pro rio e o rio é bem raso e a água sempre quentinha legal, escolher o lugar que quer ficar isso aqui tudo é livre tudo liberado e todo mundo pode se acomodando aqui usando as churrasqueiras é alugado como eu disse pra vocês 20 reais mas a nossa foi cortesia aqui tem o chafariz lá tem aquele barzão que sempre tem música o pessoal os animadores ficam ali animando o pessoal fica aqui dançando e olha aí, gente e lá é um bar tem restaurante serve petisco tudo lá, tá? da outra vez a gente ficou na pracinha tem esses chafarizinhos aqui, ó e é tudo rasinho, tá? eu vou mostrar pra vocês debaixo daquela ponte o pessoal fica ali também tomando banho e olha a água, gente limpinha você vê o fundo ó, tá vendo? ela vai ficando segundo o pessoal daqui ó, tem escorregador pras crianças ó, tem escorregador e olha que bonito tem os banquinhos eu vim aqui pra mostrar pra vocês a gente tava lá na curva lá na frente e é tudo e é tudo isso aqui, ó tem mais rio aqui, ó o pessoal toma banho aqui tá vendo? é tudo raso e a água quentinha olha aí, gente olha isso o pessoal tomando banho ali ó, debaixo da cachoeira ó, os banquinhos aqui tá vendo? e vai até lá na frente, ó olha lá, gente, ó passa a pontinha ali, ó e vai até lá na ponta tem mesinhas até lá, ó tá vendo que gracinha? aí o pessoal escolhe o lugar que quer ficar e o rio continua ó e aquela parte de lá eu vou mostrar pra eles lá do outro lado que pega de frente ó, gente aqui, gente, ó o pessoal toma banho ali, ó tá vendo? uma hidromassagem olha só que delícia ó o sol tá pegando a gente tem a gente tem área de camping o pessoal tá acampado lá tá vendo? os motorhome as barracas muito show de bola, gente, ó mais motorhome ali no canto o pessoal fica tudo acampado aí muito lindo, né? ali tem banheiros, ó tem chuveiro quente banheiros limpos ali vestiário tudo bonitinho eu até já tomei banho que a gente já tá indo embora e aqui lá em cima é o estacionamento muito arrumado, né, gente? uma estrutura muito boa e bem baratinho sem contar que é um rio de água corrente super legal aqui muito bom água limpa e corrente, né, gente? isso é o legal da história e aqui tem gente, esse foi o nosso vídeo de hoje espero que você tenha gostado desse dia aqui em Caldas Novas deixa eu contar um negócio muito interessante a gente tá hospedado, gente no mesmo hotel com a Sarah Kelly e a gente foi descobrir conversando com a Sarah foi ver eu tô no mesmo hotel que ela, gente é coincidência que acontece, né? mas é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo um super beijo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e um desejando um feliz ano novo tchau tchau